Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o céu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração buscando O meu milagre já chegou Estou mais forte Estou mais forte Mais resistente A pedra ensina A gente aprende A ter que Deus mais dependente Você vai segurar o seu milagre Você vai segurar o seu milagre O seu milagre é tão grande Não desista de gerar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas histórias vão mudar Não desista de chorar Não desista de chorar Não desista de festas Os momentos tristes para trás Vão ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A pedra ensina A gente aprende A ter que Deus mais dependente Você vai segurar o seu milagre O seu milagre é tão grande Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende A perda e Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de sonhar Não desista de sonhar Lindo presente Não desista de sonhar É a perda e Deus mais dependente A perda e Deus mais dependente Legenda Adriana Zanotto